E fala galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, eu sou o Gustavo Domingos, com mais um vídeo do canal. Galera, eu vim aqui falar sobre os recalcados do Whatsapp. Olha isso, peraí, deixa eu achar aqui. Número tal, tal. Vê, um escorno do Whatsapp, tem até as pessoas que é da facção e gosta de soldar grupos e se acha hack, que na verdade isso nem é hack, eles são um bando de idiotas achando que é hack sem ser. Olha isso, vê, dois gay aqui, bem em cima, outro baixo, vê. Samanda Fod, olha isso, olha isso, olha isso. Só isso e se acha hack, tá vendo alguma coisa de hack aqui? Olha a coisa que eu tô vendo aqui, é só mensagem, olha isso. Olha aqui, olha o que eu tô vendo aqui embaixo. Esse aqui já era. Meu irmão, esse cara são um tabacudo. O cara manda mensagem, só mensagem, vê, só mensagem, só mensagem, só mensagem. Não tá clavando, não tem nada aqui, só tem mensagem. Acabou o que eu reconheço, só tem mensagem. Veja, aí eu fui no PV desse, esse recalcado, ele tem dois, ele tem dois Whatsapp, isso aqui é o dele, o original, que ele acabou de soldar. Aí, 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 aí no perfil dele tem dois, tem dois Whatsapp, um em cima, vê, um em cima, que é original, e um embaixo. Aí embaixo, é essa daqui, ó. Agora, veja uma coisa que ele falou. Peraí, veja, cadê, cadê isso? Veja, olha o que ele falou aqui em cima. Se eu não fosse bom hacker, se eu não fosse bom hacker, não estaria no melhor grupo de ataque do Whatsapp. Agora, vê, aí você vai no meu grupo, aí você veja, isso daqui. Nossa, melhor grupo de hacker, de ataque, eu tô vendo nada aqui, tá vendo alguma coisa, ó? Se eu tivesse no melhor grupo de hacker, de ataque, ele não mandaria mensagem, ó. Cadê Floyd, ó, isso. Só tem isso, só tem isso. Agora, bora ver mais, é que isso. Aqui falou, peraí. Se liga, parceiro, conheço hacker de todos os lugares que tu imagina. Nossa, nossa. Eu posso achar o Facebook de todos, e ainda mais. Posso ferrar todos em um dia, ainda mais. Eu posso parar a net de todos, só com apenas essa mensagem aqui, ó. Uma mensagem dessa, e eu posso parar a net de qualquer um. Vê. Eu quero ver. Todos contra mim. Todos perto, na verdade. O que é isso? Sério, vê. Aí eu mandei aqui embaixo, vê. E mandou aqui em cima. Se eu não fosse bom hacker, não estaria no melhor grupo de facção, de ataque do WhatsApp. Aí eu mandei aqui, sério mesmo? Sério, sério mesmo? Sem mandar mensagem, sem parar. Aí eu mandei sem parar, ó. Aí eu mandei sem parar. Aí ele saiu. Aí ele me bloqueou. Tá vendo? Isso aqui não é hack não, pare. Se eu quiser ferrar ele, eu ferro em um segundo. Exemplo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ferrar uma pessoa, mais ou menos, né? Peraí. Não vou ensinar não, porque vocês vão usar isso contra mim. Então eu não vou ensinar. Mas pra quem quiser aprender como laxar uma pessoa no WhatsApp, comenta aí embaixo na descrição que eu ensino como ferrar uma pessoa no WhatsApp. E pra quem quiser tirar uma pessoa no WhatsApp. Pra quem quiser também tirar uma coisa com essa pessoa, tá aqui o número. Se a pessoa tem dois WhatsApp, aqui ó. Um em cima e embaixo aqui, ó. Dois WhatsApp. O cara se acha hack, maluco, o que é isso? Agora tem um outro aqui, ó. Que o outro tá offline. Também se acha hack. O cara manda mensagem e se acha hack. Galera, eu vou ensinar uma coisa aqui. Uma coisa. Quer aprender como travar um WhatsApp. Quer dizer, um PV ou grupo do WhatsApp. Sem mandar flood, sem nada. Pra você travar uma... Pra você travar grupos e PV do WhatsApp. Pega um mod de hack. De... De Tom Box. De MCPE. Pra já que... Por que o... O Tom Box é de MCPE. Por que o... O mod de Tom Box. Ele tem... Um VHTML. E também tem alguns nomes que é mais forte do que qualquer texto. Ele trava na hora. Pera aqui. Se eu mandar um HTML no PV de uma pessoa ou grupo. Vai travar na hora. Que nem o próprio dono vai conseguir entrar. É mais forte do que um... Do que um trava-contatos. Deixa aqui. O mais forte... O mais forte de todos é o Vortex e o Viscont. Se eu quer aí. Eles são os que tem mais... É... Assim, o HTML estrangeiro. A maioria deles. Tá por aqui. Cadê? 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 Achei. Não é muito mod. Eu sei nem qual é aqui. Biscont. 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 Achei. Veja. Que já começou a travar um pouquinho. Travou. Espera. Porque é muito HTML. Isso aqui tem. Imagina isso aqui no WhatsApp. Como ficaria? Espera. O WhatsApp, ele não aguenta muita mensagem, não. Isso aguenta quanto? Uns mil por aí. Dois mil mensagens. Mas se passar de mil, dois mil trava tudo. Se vinte monge trava, imagine uma mensagem dessa todinha. B. Travou. Agora a pessoa muda no WhatsApp. Isso vai parar na hora. Mas eu já tenho o HTML aqui. Então eu vou mandar aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu bloqueio essa pessoa. Desbloquear. Deixa eu achar aqui. Vamos ver se eu tenho. Se eu não. Que eu apaguei na hora que eu estava conversando. Espera aí. Travou. Travou. Olha isso. Olha isso. Travou, maluco. Eu vou lá no meu site. Vou no meu site pegar o HTML. Espera aí. Vou tentar pelo YouTube mesmo. Eu estou ensinando como travar uma pessoa com apenas uma mensagem geral. Sem travar contato, sem nada. Cadê? Achei. Ah não. Isso aqui é muito pequeno. Tem que ser um grandão. Ah, agora eu tenho. Meu site e tal, tal. Espera um pouquinho. Alguém quiser aprender mais coisas. Como... Como... Como é... Lasta uma pessoa no WhatsApp. Comente aí embaixo. Isso aqui só estou mostrando como travar uma pessoa geral. Essa pessoa não conseguiu nem entrar no WhatsApp mais. Porque quando essa pessoa ver o HTML, o WhatsApp dessa pessoa vai começar a travar direto. Ele vai... Ele não vai conseguir entrar nem no WhatsApp. Por... Vamos ver. Ele vai ter... Ele vai... Se ele tentar quatro vezes entrar no WhatsApp, ele não vai conseguir. Mas se... Depende. Depende. Pera aí. Eu não sabia. Se você... Tem gente que manda mensagem sem parar achando que vai travar uma coisa. Na verdade não vai travar. Nenhum trava contato. Trava. E olha que o trava contato é um... É famoso no WhatsApp por facção. Eu... 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 Eu com o HTML desse. Travo tudo na hora. Ok. Isso aqui foi o vídeo que eu mandei. HTML de hack. Eu vou copiar. Pera aí. Que matei. A gente... Tô... Tô... É quanto o HTML, rapaz. Poxa... Vamos ver. Isso aqui foi igual modo que eu não sei. Isso aqui é o formode... Deixa eu me lembrar. Poxa... 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 Olha. Mandamos um conteúdo aí. É que não fala... É que não fala lá. Ele tá com problema do lado do... Do lado da... Da câmera. É porque ele caiu no chão. Sabe como é? Quando o celular caiu no chão. De tela. Fica aí de cara mesmo no chão. Problemas na tela. Ainda só que eu vou ajeitar... Vou ajeitar aí na tela ainda. Que tá com... Algum... Alguns bandos da tela não tá funcionando. Aqui. Aqui. Pegue. Quer dizer. Pegue HTML grande. Igual esse daqui, ó. Isso aqui é grande ou não é pequeno? Nem sei. Vamos ver. Isso aqui é grande. Mas não sei se isso aqui vai flodar. Quer dizer. Ele vai flodar sim. Quer dizer. Ele vai travar um pouco. Eu quero alguma coisa que trave mais. O único que trava mais... Vamos ver. Acho que é esse daqui, ó. O TEC. O TEC. O TEC. O TEC. Cadê? O TEC. Achei. Vamos ver se eu consegui entrar nele. Pra pegar o HTML. html trava muito e dessa versão aqui nova do estilo exploratio aí trava mais ainda tem que essa versão antiga eu tô com preguiça com a versão antiga porque é ruim olha isso aqui eu que é eu eu não tô conseguindo mexer direito porque é travando imagina o whatsapp selecionar tudo copiar peraí selecionar tudo acho que eu coloquei errado aqui vai lá na fila logo selecionar tudo copia bom velho se copiou vai lá copiou não não ando merdendo com esse negócio isso lá tudo aí você vai lá copiar copiar colar cortar quando eu peguei copiar não copia não é só cortar a cortar para pegar apagar pronto olha travou 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 o whatsapp quer dizer o meu whatsapp não foi de ninguém mas quando esse foto foi mandado para ele ele não conseguiu nem dar no whatsapp mais ou menos meu aqui travou olha não tô conseguindo mexer nem sair nada olha isso travou espera um pouquinho um minuto dois minuto dois minutos três minutos para você enviar que ele já tá e vai aparecer aqui é sabe que o html e tem mais de 100 milhão de flor rapaz é muito só fico preto na hora quando via aí no ato nem tá no whatsapp nada isso que é para o whatsapp na hora desse aqui para pv para a grupa ainda na hora tem gente que cria contatos usando um html eu mesmo vou fazer isso porque vai dar a mesma coisa se eu colocar um html no contato vai ficar assim espera vou dar uma pausa aqui já voltou a galera já tá preto ainda ela é você mas não vem aqui e mostrar que ficou preto sabe se o seu html enviar para alguém olha o que vai acontecer já no whatsapp normal espere sorte atrapalha ficou preta que trata com um branco ali ó e já tá travando um pouco eu não o fone não foi enviado e tá travando um pouco imagina com o seu fórum enviar para alguém o que vai acontecer com a cidade dessa pessoa quando essa pessoa está no whatsapp quando a pessoa apertar aqui ó no seu pv é aí acho que o tudo acho que o tudo essa pessoa não vai conseguir nem sair nem entrar precisa perder ligar o celular ou então sair de veja assim se conseguir a pessoa não vai conseguir não vai conseguir entrar no whatsapp não vai conseguir não vai dar erro direto erro 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 e não vão conseguir e esse e vou conseguir com cinco ou sete tentativas a gente consegue mas de quatro não vai conseguir queira que se acha hack mas não é hack porque ele só manda folha ó se eu preciso para mandar folha também sem mandar folha olha que massa deles deu eu mandou html e as coisas que acontece eu mandou html agora olha que aconteceu com o whatsapp cadê ficou branco ficou branco eu vou fechar de novo bom eu consigo entrar agora e ficou branco viu viu assim acontece mas mas da sua vítima vai ficar senão branco não vai ficar erro 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 é aqui ó ele me bloqueou uma vou bloquear o outro eu vou mandar aqui e tá online e aí 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 olá o e aí e aí aqui não o cara manda foda para quem sabe que é foda e foda isso aqui ó eu vou pegar alguma mensagem aqui né alguma mensagem eu vou mandar aqui na moral de novo html vou apagar isso olha travou matizar para o nome encaminhar cadê travou 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 também ali ó olha travou tudo cara junto com o seu pai eu até o celular travou olha em cima encaminhar caminhar o que eu sei do whatsapp tá macumbado isso é o chamo você dá um murro na cara desse cara né agora acontece acontece isso se você se a sua vítima olhar para o seu fórdia pronto agora sim pegou e se acontece é se achou de bola o ponto cadeira e vai lá lá pronto eu vou apagar aqui sim é que ficar terminada pela retânea eu tô com medo de apertar aqui trabalhando de novo pronto e isso que é foda se eu copiar essa aqui logo né e pronto pode assim foda ó com na só que foda esse é foda tá vendo alguma coisa de rádio aqui ó eu tô vendo ó isso que é foda e se acha hack ainda me bloqueou em dois do whatsapp isso aqui é o whatsapp dele tá aqui também ó e tem dois whatsapp em cima e aqui embaixo embaixo aí você vem aperte nesse número você vai ser adicionado para o outro whatsapp dele tá aqui ó para lá para você tirar onda também né e esse aqui também isso aqui não só que quem sabe lá vamos lá para uma hora quando ele vê isso aqui se bloquear né mas está aqui em cima é o mais recalcado que tem com essa achar rápido em face e então só isso mesmo eu tenho você gostar do vídeo esse recalcado quem quiser aprender a ficar fodão no whatsapp a poder também usar hack também no whatsapp eu não sou hack de contas não sou hack de quase nada nada porque eu não tô as coisas que eu faço não é ilegais porque eu sou uma pessoa que gosta de coisa de hack mas coisas ilegais tô fora sabe coisas legais é muito muito perigosa whatsapp um cara aqui no whatsapp adivinha que eu fiz perdi no whatsapp nossa eu sei disso eu sei perdi no whatsapp pelo menos achou o whatsapp achou o facebook dessa pessoa quer dizer meu facebook né como confundo facebook com o whatsapp aí fica complicado sim aqui quem quiser entrar em algum desse grupo aqui ó esse grupo esse grupo aqui é meu meu e se você tem muito grupo daqui a maioria dos grupos são meu e quiser entrar comenta também que eu mando link de algum grupo aqui tem muito a mãe em crédito de raiva e ver em que bloqueou ó ó ó vamos ver kkkk tá se acha hack a mebrei ele vai chamar os macho dele tá vendo meu pv mandar pode também é cada uma né ver então então vai viado para lá neta arrombado filho da puta vamos ver peraí vou copiar o dds ataque de deus também serve para net por qualquer mensagem qualquer mensagem é alguma pessoa contém html erro e pegou mas colocar o número dele acho que pega colocar aqui um número aqui de algum estranho dará lá e deu ele só tudo vai ter maneira de ter um ip usar a mensagem mas mesmo o cara se acha o hacker o fodão o bambam bambam e se ele olha vindo e me do meu tio e aí e aí ó massa olha só olha o cara que o cara que ele os grupos Manda mensagem sem parar E se acha hack Se for mandar mensagem Também eu mando, eu chego aqui, aperto o colar Colar, 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 colar e pronto Nossa, que hack eu sou, né Não existe hack Hack de Hack de WhatsApp, não Por exemplo, hack de grupo Que fica mandando flood Essas coisinhas aqui, ó Isso nem é hack, essas são bandas de idiotas Que acham que são hack Sem ser Falar assim, são gente maluca Se acham que é O cara entra no meu grupo E se acha foda, não se acha foda, não Olha quem mandou Esse aqui, esse já era Desde quando um grupo Acaba com mensagem A única pessoa que Acaba com o grupo Do WhatsApp, sou eu mesmo Eu nem preciso mandar flood Não preciso mandar nada Eu só mando mensagem Oi, tudo bem? Como? Não, oi, tudo bem não Eu sou daquelas pessoas que jogam na cara No WhatsApp Aí todos saem do WhatsApp na hora Eu sei, mas eu sei Manda o link de algum grupo do WhatsApp aí Ou ouço do WhatsApp E me adiciono em algum grupo No mesmo dia, esse grupo vai ficar falido Ninguém vai conseguir mais falar Sabe por quê? Eu sou daqueles Eu entro num grupo Que todo mundo cala a boca Ele nem fala mais Eu sei, eu sei, eu sei Essas imagens Vou sair desse grupo aqui Vou sair desse grupo Todo mundo Só tem gente recalcada aqui O cara manda mensagem Nenhum fala nada Tudo recalcado Vou bloquear esse cara Aquele que se acha hack sem ser Porque nem é hack E quem quiser ferrar esse cara Assista o vídeo E pegue o número dele Porque eu Vocês vão pegar o número dele Eu tô um pouco me lixando Eu não vou conseguir mesmo fazer nada Porque nem é hack É Jogue na cara dele Chame que ele é um FDP Tudo que não presta Porque ele Ele é nada Ele nem é hack É É só um cara Um cara drogado Hacado do WhatsApp Mandando flood Se achando um hack Ó Diz pra ele o que é HTML E ele sabe o que é isso E Tia 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 E quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Compartilhe Quem quiser ferrar Quem quiser aprender a ferrar O WhatsApp Do seu amigo Ou grupos Deixa ver nos comentários Que eu ensino Como lascar uma pessoa No WhatsApp Mesmo no Facebook Porque no Facebook Eu não sei Também nem quero Porque no Facebook É muito perigoso E sabe né Um erro no Facebook E você se Lá E você E você E você